12 horas e 19 minutos, arregaça nessa sirene, Ricardo, que a gente vai trazer notícias de polícia pra você que tá aí do outro lado. Uma mulher foi encontrada morta no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Ela estava em cima da cama com roupas íntimas, sofreu pelo menos uns seis golpes de faca pelo corpo. O principal suspeito é o namorado dela. Quem traz os detalhes? Bruno Fonseca. É isso mesmo, Márcia Raimunda Ferreira de Souza, de 47 anos, foi encontrada morta dentro deste kitnet que ela morava há pelo menos um mês aqui na rua Aracu do Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. O proprietário dessa instância aqui da rua Aracu, próximo a essa loja de autopeças, sentiu um forte odor vindo desse apartamento. Ele utilizou a chave reserva para abrir a porta e se deparou com a inquilina morta, Márcia. E ela estava em avançado estado de decomposição. O corpo foi encontrado em cima da cama. Ela estava vestida com roupas íntimas. De acordo com o proprietário, o último dia que ele viu a moça, a senhora, foi no Natal. Depois ela não saiu mais da casa. Todo dia ela saía cedo para trabalhar em uma fábrica de reciclagens no Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. E todos os dias quem visitava Raimunda era o namorado dela, que é apontado como o principal suspeito do crime, Márcia. Ela sofreu aí pelo menos seis golpes de arma branca, de faca, no pescoço, no tórax e no braço. A última vez que ela foi vista aqui pelos moradores, que conversaram com a nossa equipe de reportagem, foi no dia de Natal. E hoje ela foi encontrada morta. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. O namorado dela foi visto no dia de Natal, no dia 25, saindo aqui da casa por volta das 10 da manhã, usando uma camisa e também estava com um capu na cabeça. Ele é o principal suspeito desse feminicídio. Bruno Fonseca, para o Agora. Doze horas, vinte, bem característico de um crime passional que envolve um relacionamento. Toda vez que você vê aí essa questão de facada, envolvendo o ex-marido, o namorado, pode ter certeza que é um crime passional. Aí a gente vê o resultado. É com isso que a polícia trabalha, o principal suspeito é o namorado, é um caso de feminicídio. E a polícia daqui a pouco divulga a foto do cabra, se ele não aparecer e não se entregar. Se não se entregar, a polícia vai divulgar a foto, a gente vai noticiar aqui no nosso programa da comunidade e vai mostrar a foto dele para todo mundo, para que ele seja identificado e seja entregue aos investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Vamos para Parintins, gente? Bora para Parintins? A polícia segue as investigações com relação ao baile da Gaiola. A polícia já descobriu que esse baile foi promovido por pessoas ligadas a uma facção criminosa de Manaus. Essas e outras notícias você acompanha com Tadeu de Souza, direto do estúdio Agora, Parintins, aqui na tela. Alô Márcia, alô amigos do Agora, alô Manaus. Márcia, nós estamos enfrentando um problema seríssimo aqui em Parintins em relação à segurança. Imagine você que a cidade enfrenta um racionamento de gasolina para a polícia. A reportagem está na tela do Agora. Em plena festividade de final de ano, a polícia militar em Parintins está enfrentando um racionamento de gasolina, comprometendo o trabalho de segurança da cidade. As viaturas estão ficando paradas no pátio da área onde funcionava o antigo quartel da corporação e só se deslocam para atendimentos de emergência. Toda a ronda policial está comprometida. Márcia, o que nos deixa perplexos é porque a gente ouve tantas notícias. Olha, o estado está bacana, o estado está arrumado, está 100%, está tudo bacana, está tudo as mil maravilhas. E, no entanto, a segurança da cidade de Parintins está comprometida pela falta de gasolina para a polícia. As viaturas estão paradas, só sai para atender emergências e volta, ou seja, não tem ronda nos bairros, não tem nenhum tipo de trabalho de segurança nas áreas mais distantes, nos bairros da cidade de Parintins. Isso é lamentável, isso é muito triste e preocupante, porque nós estamos aí nas festividades do final do ano. A outra notícia que também impactou aqui em Parintins é a saída do delegado Adilson Cunha. O delegado Adilson Cunha está sendo transferido, ou pediu transferência para a cidade de Borba. Na tela do Agora. O delegado de Parintins, Adilson Cunha, pediu transferência para a cidade de Borba. A notícia da saída de Adilson Cunha causou surpresa na ilha Tupinamarana pelo trabalho que a polícia civil vinha realizando em Parintins sob o seu comando. Em seu lugar, vai assumir a delegacia parintinense o delegado da cidade de Nhamundá, no extremo Amazonas. O delegado Adilson Cunha realizou um trabalho muito interessante aqui em Parintins, um trabalho aplaudido pela comunidade, porque ele interagia com os movimentos sociais, interagia com a população. Vamos aguardar que o delegado que está vindo de Nhamundá possa fazer também esse trabalho de interação, de integração polícia e povo aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, está Adilson Cunha para o programa Agora. 12 horas e 24 minutos. Vamos lá rapidamente que tem ainda aqui um vale de compras no valor de 20 reais de drogaria ultra popular. Lembrando que lá você também compra perfumaria, né? Isso mesmo, isso mesmo, Márcia. Venha nos prestigiar. Lá você vai encontrar uma grande variedade de perfumaria. Não só perfumaria, mas também como leite, fralda, principalmente as fraldas. Vamos ter grandes promoções. Vamos também sortear vários brindes também no dia. Vamos ter história balão. Você comprou alguma coisa, você vai ganhar um brinde também lá. Além dos 20 reais. Vamos lá que a nossa ligação vai para o coroado agora. Não diga louco, diga drogaria ultra popular. A farmácia, baixa o braço para o pessoal de casa ver, a farmácia mais barata do Brasil. Alô! Ganhou! A gente está ganhando? Ganhou, ganhou sim, ganhou sim. Fala com a nossa produção, onde os amigos estão indo buscar hoje para ir para a inauguração amanhã. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.